E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E a Samsung me emprestou o Galaxy Z Fold 4, mas o fato da Samsung ter me emprestado esse aparelho, assim, não vai interferir em nada na minha opinião, eu separei os aspectos negativos também desse celular e depois dessas duas semanas eu vou ter que devolver o aparelho para a Samsung. Mas quem me conhece sabe que eu tenho o Z Flip 3, né? Comprei com o meu dinheiro, só que utilizar o Fold foi uma experiência muito diferente, porque, tipo assim, ele é um dobrável que vira basicamente um tablet. E aí, tipo, tenho muita coisa para falar sobre ele, mas antes, por favor, se inscreve aqui no canal e deixe seu like porque isso ajuda demais. Não vou ficar de enrolação, vamos logo para o nosso vídeo. Vim aqui para a mesa porque eu fiquei muito empolgado para mostrar o telefone. E é muito bonito, temos aqui a cor creme, que na verdade para mim parece um champanhe. E deixa eu mostrar aqui a arquitetura desse celular, porque por ser um telefone diferente, acho que vale a pena apresentar ele rapidinho, né? Temos aqui três câmeras na parte traseira, um sensor principal com 50 megapixels, uma ultrawide com 12 e uma teleobjetiva de 10. Tem também aqui um flash. E só lembrando que eu só apresentei três das cinco câmeras que esse aparelho tem, tá? Por isso que é importante mostrar o visual dele todo. Aqui nessa lateral tem os botões de volume, juntamente com o botão de bloqueio, que também abriga a biometria. Aqui na parte de cima tem um dos alto-falantes, porque tem outro aqui embaixo, tem som estéreo, né? E também tem o conectorzinho de energia. Aqui nessa outra lateral tem a dobradiça, com o nome da Samsung gravado. É uma dobradiça muito, muito resistente e bem brilhante. Parece que eu estou segurando uma barra de ouro. E aqui, é claro, na parte da frente, temos uma tela. E uma coisa engraçadinha de falar é porque esse telefone, ele é fino e comprido. Então, parece... tipo assim, ele fica bem confortável de segurar com uma mão só. Só é um pouco estranho a proporção da tela. Eu vou até abrir aqui meu Instagram pra vocês verem, que tipo, quando eu tô vendo algum vídeo, você percebe que não preenche tudo, sabe? Fica algumas bordinhas pretas, porque não é comum, né? Esse tipo de proporção de tela. Então, quando você vai abrir Stories, alguns conteúdos não ficam totalmente preenchidos. Então, dá pra ver que é uma tela bem compridinha. Só que isso daqui é um celular dobrável, né? A gente não vai ficar usando a maior parte do tempo dele fechado. A não ser, tipo assim, na rua e tudo mais. Mas o grande diferencial dele, meus amigos, é você poder abrir. Olha só o tamanho dessa tela. Inclusive, eu coloquei um papel de parede que mostra como se fosse o circuito desse telefone. É bem legal. E assim que a gente abre esse aparelho, ele tem uma outra câmera que tá escondida aqui. Ixi, gente, pera aí. Pera aí que eu tô fazendo o vídeo todo errado. Eu esqueci de falar que tem a câmera frontal aqui, né? Tipo assim, tem a tela de fora, tem uma câmera frontal aqui. Essa câmera frontal aqui tem 10 megapixels. Aí, quando você abre, tem outra câmera. Dá pra ver aqui que ela tá meio escondidinha, porque ela é embaixo da tela. Assim, dá pra ver. Mas depois que a gente desbloqueia, dificilmente dá pra ver. Porque ela é, literalmente, fica escondida, ó. Se eu abrir aqui, por exemplo, a Play Store, ou então a minha galeria, ela fica oculta. Porque ela é por baixo da tela. Só que a Samsung implementou essa tecnologia pra poder aproveitar mais a tela. Botou a câmera por baixo. Só que essa câmera não tem uma qualidade boa, não, tá? Ela tem só 4 megapixels. É uma câmera que não tem uma qualidade muito boa de se usar, mas por ser um celular dobrável, a gente pode ter vantagens no uso dele. E eu já vou começar até falando uma das vantagens de você ter um celular dobrável. E a primeira vantagem de você ter um celular dobrável é você poder abrir a câmera dele. Assim, essa câmera frontal aqui não é muito boa, tá, gente? Mas quando a gente clica nesse quadradinho bem aqui, ele vai espelhar a câmera do telefone nessa outra tela. Deu pra ver o que eu fiz? Então, eu posso tirar uma foto com a câmera traseira e poder me ver pela câmera frontal. E como é um celular dobrável, você pode fazer uma dobradinha, assim, de leve. Colocar o celular, por exemplo, em pé. E aí, ele já tem o apoio, né? Então, ele já é o próprio tripé e você também pode se ver. E isso é maravilhoso, porque, assim, a câmera traseira do telefone tem 50 megapixels. Em ocasiões normais, a gente não iria conseguir se ver, né? Se fosse tirar a foto da câmera traseira. Com esse telefone, você ia poder se ver. A Samsung tem os gestos, né? Então, tipo, se eu mostrar a palma da minha mão assim, ó, e fechar, ele dispara uma foto. Na verdade, nem precisa fechar. Você só mostra a palma da mão e tira, ele conta e já faz o disparo da foto. Então, esse é o telefone perfeito pra quem gosta de tirar foto sozinho, sem depender de ninguém. Ele também tem os modos de vídeo aqui, que é o de enquadramento automático. Cara, é muito, muito legal poder ter um celular dobrável, porque, assim, eu gravo vídeos, sou criador de conteúdo. E eu vou mostrar aqui a porrada de vídeo que eu já fiz. Pera aí, deixa eu tentar sair desse modo aqui, meu Deus. Olha, eu gravei esse vídeo aqui de uma caixa que a Motorola me enviou, né? E eu fiz a gravação desse vídeo toda com o Z Fold 4. Isso aqui é porque o vídeo já tá editado. Mas quando ele não estava editado, olha aqui o vídeo bruto. O vídeo bruto tem seis minutos. E sim, eu fiz a gravação toda com o Z Fold naquele modo lá. Eu coloquei a câmera espelhada, assim, né? Pra eu poder me ver. E deixei o celular meio dobrado. E me filmei. E foi muito legal, porque eu consegui ter a noção de como tava ficando o vídeo. Então, eu consegui criar um conteúdo bacana. E deu pra ver, assim, ó, que meu rosto ficou muito bem iluminado. A qualidade... Cara, ficou incrível. E se eu fosse utilizar a câmera interna desse celular, ia ficar assim, ó. Ia ficar bem pixelizado. Então, não recomendo usar essa câmera interna. A Samsung implementou o recurso Nightography. Que é aquele lance lá que ele melhora as fotos em baixa luz. E, de fato, esse telefone melhora muito a qualidade das fotos quando você faz em baixa luz. Olha, só o tanto de vídeo que eu já fiz com esse telefone. A maioria dos Reels que eu postei recentemente lá no meu Instagram foi tudo gravado com Z Fold, tá, galera? O que mais tem é vídeo com Z Fold, real. Agora, vamos pra outra vantagem de ter esse bichão aqui. Eu, quando eu tô utilizando um aplicativo, ele aparece essa barrinha aqui de baixo, tá vendo? E pelo fato da tela ser muito grande, a gente pode fazer multitarefa. Só que essa doczinha aqui facilita muito a divisão de telas. Por exemplo, a galeria tá aqui aberta, né? Aqui tem um íconezinho da Play Store, então eu posso selecionar o ícone da Play Store, arrasto pra cá e ele já pergunta onde eu quero colocar esse aplicativo. Se é na lateral direita, se é na esquerda, se é aqui embaixo, se é aqui em cima ou então se é no pop-up. É só posicionar aqui no meio, né? Vou colocar aqui na lateral direita. Então, agora, cada bandinha do meu celular tem um aplicativo rodando. E, tipo assim, sem lag, sem nada. Isso porque ele tem o Snapdragon 8 Plus Gen 1, que é um processador muito rápido, não esquenta. Inclusive, é ótimo pra jogar, gente. A gente vai chegar lá. Calma, é porque a minha empolgação é tá, amigo. Aí eu posso dividir aqui, né, as telas, escolher quem vai ocupar mais espaço que o outro e tal. Só que a divisão de telas aqui é infinita. Vou pegar agora, por exemplo, o Samsung Notes. Vou colocar aqui. Então, tem o Samsung Notes aqui, a loja aqui e a galeria aqui. Ah, quero colocar mais aplicativo. Vou pegar o navegador. Beleza, peguei o navegador, vou colocar aqui no meio. Então, olha só quantos aplicativos ao mesmo tempo nós temos. Sem contar que a gente pode redimensionar os apps, né, do jeito que a gente quiser. Pode maximizar, fechar, deixar transparente essa janelinha, ó. Se estiver atrapalhando, tem como você deixar essa janelinha mais transparentezinha. A Samsung te dá infinitas possibilidades. Inclusive, eu abri aqui, ó, a câmera do telefone em pop-up. Tem o meu telefone em pop-up. Tem outro aplicativo aqui atrás. Tem o Coisa de Notas. Meu Deus, é tanta coisa que eu tô abrindo? Eu nem sei quantos aplicativos ele consegue abrir ao mesmo tempo, mas eu abri aqui vários. Você consegue ver? A câmera tá aqui, telefone, galeria, aqui já tem três, quatro, cinco, seis aplicativos ao mesmo tempo. Tem como abrir mais? Ó, se tocar aqui nesse coisinha aqui, ele mostra todos os apps que eu tenho. Vou pegar a calculadora também. Meu Deus, olha quantos aplicativos rodando ao mesmo tempo, gente. Até eu já me perdi aqui. Ave Maria, deixa eu clicar aqui pra fechar. Acho que nem eu conseguiria usar tantos apps ao mesmo tempo. Ó, você pode inverter aqui a ordem. Cara, é muito bacana. Muito mesmo. Então, o fato de você ter uma multitarefa nesse telefone é algo surreal de bom. É literalmente uma experiência de tablet. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu acho incrível. Por exemplo, eu tô aqui com o telefone fechado e eu vou abrir a minha calculadora. Tô usando a calculadora e agora eu quero abrir o celular. Ele continua no mesmo aplicativo, só que grande. Agora eu vou fechar o meu celular. Ele bloqueou a tela. Ah, Gabriel, tem como fazer essa operação inversa? Continuar usando o celular quando fecha? Sim, tem. É só você ver aqui nas configurações. A Samsung deixa você personalizar tudo nesse aparelho. Isso aqui é a melhor parte. Eu venho aqui em Visor e aqui em Manter aplicativos na tela frontal, eu posso escolher quais são os aplicativos que eu quero que ele mantenha depois que feche. Então, eu vou selecionar a calculadora e vou selecionar alguns jogos também que eu gosto de usar. Deixa eu ver outros aplicativos aqui. Vou selecionar o Adrift, o TikTok. Ah, dá vontade de marcar todos, mas enfim, eu vou marcar só esses aqui. Por exemplo, tô aqui usando a calculadora. Aí tá aqui fechado bonitinho. Agora eu vou abrir. Calculadora tá grande. Agora eu fecho. Calculadora tá pequena de novo. Muito legal, né? E a melhor parte é que a gente pode escolher quais são os aplicativos que vai ficar fazendo essa palhaçada toda. O que eu mais gosto é isso daqui, ó. Eu abri um jogo. Aí o jogo tá assim. Ah, Gabriel, mas o jogo tá cortado aqui nas laterais. Relaxa, ele vai preencher tudo. Ó, agora viu? Preencheu tudo. Aí o jogo tá assim, pequenininho, bonitinho, tá? Beleza, agora eu vou chegar e... Tcharam! Abri. Olha o tamanho que ficou esse jogo. Aí você enjoou da tela grande? Tipo, tá lá jogando e tal? Vou fechar aqui. Pum! Agora temos a tela pequenininha de novo, ó. E a gente pode fazer isso quantas vezes quiser. Tipo, ah, enjoou do celular grande? Aumenta. É... Quer fechar? Diminui. Eu acho isso incrível. E quando ele fica grande, o peso se distribui legal. Então não fica pesado, sabe? De ficar jogando por muito tempo. É um celular confortável de segurar. Ele não fica esquentando, sabe? Até porque, tipo, se ele fosse esquentar, esquentaria aqui na parte de cima. Então a gente segura numa área confortável de ficar com a mão. Que é literalmente com a mão já na outra tela aqui, né? Só que por incrível que pareça, não é uma tela que fica marcando muito com coisa de dedo, não. Tem umas telas que adoram pegar gordura fácil, né? Mas essa aqui é bem de boa. Ela não fica deixando tanta coisa de dedo, não. Se você puder botar uma película fosca aqui, é melhor ainda. Nessa de trás aqui, tá, gente? Porque nessa de dentro não pode mexer, não. Então, moral da história, é um celular muito de boa pra jogar. Depois eu vou deixar uma gameplay que eu gravei aí. E vou falar que, de fato, não é um celular que esquenta. Não esquenta com nada, sabe? Roda tranquilo qualquer jogo. Com os gráficos no máximo. Sério, literalmente, qualquer jogo. E eu gosto muito justamente pelo fato dele abrir e você ter aquela experiência mais imersiva, né, gente? Parece que eu tô jogando num tablet. E minha experiência com ele foi maravilhosa. Não percebi nenhuma queda de FPS. A bateria dele dura pra caramba. Então, é o celular perfeito pra quem gosta de jogar a real. E até porque a One UI é muito otimizada pra jogos. Bom, agora que a gente já falou sobre os jogos, deixa eu falar pra vocês sobre usar esse celular no meu dia a dia. Galera, é um telefone que chama muita atenção por onde quer que você vá. Real, principalmente se você chegar num lugar e abrir isso daqui, todo mundo vai parar pra falar com você. Vai falar assim, nossa, deixa eu abrir ele também. Cara, que agonia. Como é que você consegue usar um telefone que dobra? Não sei o quê. Esse negócio na tela não te incomoda, não. Porque assim, gente, uma coisa que eu tinha esquecido até de falar, não sei nem se eu falei, é porque a tela, quando tá bloqueada assim, dá pra ver essa dobradiça assim, sabe? E de fato, ela é bem visível quando a tela tá apagada. Mas quando a gente liga a tela, a gente não percebe tanto. Ela tá ali, a gente passa o dedo, sente. Mas assim, a Samsung colocou uma arquitetura que evita essa dobradiça ficar sendo visível. Por exemplo, quando a gente vai dividir a tela, você percebe que a divisão, por padrão, já vem pro meio aqui. Então, justamente pra gente ignorar a dobrinha da tela. Então, a Samsung fez uma interface que foi pra ser o mais discreto possível. Por exemplo, a gente abre aqui as configurações. Fica uma parte aqui desse lado e outra parte aqui desse outro lado. Então, a gente quase não fica percebendo a dobradiça por conta da otimização da interface da própria Samsung. Então, isso é muito legal. Uma coisa que eu tenho que falar é que o Instagram, ele não tá tão otimizado assim pro Z Fold. As vezes dá esses bugs, assim, quando a gente fica abrindo e fechando. Tá vendo aqui que agora mesmo deu um bug e ficou as coisas tudo separada porque eu fiquei abrindo e fechando? Pois é. As vezes isso daí acontece, ó. Aí eu fecho e já não tá mais. Deixa eu abrir aqui pra ver se... É, tem que fechar e abrir de novo. As vezes isso acontece. E da primeira vez que eu abri o Instagram, ele não ficou assim com a tela inteira. Eu fui lá no modo, nas configurações. Eu não lembro qual modo foi esse. E ativei pra expandir o Instagram. Só que, às vezes, dá que fica acontecendo esses bugs, né? Outro bug que eu percebi no Instagram foi o seguinte. Quando eu fui fazer uma live com meus inscritos, quando eu fechei o celular eu não conseguia alterar pra câmera frontal. Então, eu não entendi muito bem o porquê. Eu vou deixar até um vídeo. Olha, eu tô testando o Z Fold aqui, fazendo uma live no Instagram. Inclusive, agora eu estou ao vivo. Eu comecei a live com o celular fechado. Depois que eu abri, eu tive um bug. Por exemplo, tá aqui na câmera traseira, né? Tô tentando voltar aqui pra câmera frontal e ele não volta. Tô tentando desabilitar a câmera e ele não desabilita. Também não consigo desabilitar o microfone. Então, temos um bug no Z Fold quando a gente abre ele, enquanto tá sendo executado uma live. Agora, eu vou tentar fechar o Z Fold pra ver o que acontece na live. Inclusive, galera, se eu desligar a live na cara de vocês, é isso. Tá bom? Mas vamos tentar. Vou fechar o Z Fold, hein? Seja o que Deus quiser. Fechei o Z Fold. Vou tentar desbloquear o celular. Ele não voltou aqui pro aplicativo. Vou tentar abrir ele aqui. Gente, a live voltou? Voltou, galera. A live voltou. Agora, ó. Consegui! Então, não dá pra fazer a live quando ele tá aberto. Ou, não dá pra usar a câmera frontal quando ele tá aberto. Acho que porque a câmera interna dele é ruim. É isso. Pois é, fora esses bugzinhos do Instagram, né, que acontecem por conta do layout, a qualidade dos Stories é incrível. E outra coisa legal é que aqui na tela do Story você pode alternar entre a lente ultra-wide e a lente normal, coisa que quase nenhum outro Android tem isso. Então, gostei demais. E, galera, sobre as câmeras. Eu utilizei esse telefone mais dentro do estúdio porque a Samsung não me emprestou uma capinha pra ele. Então, eu fiquei com vergonha, na verdade, eu fiquei com medo, né, a palavra certa é medo, de sair com ele na rua e deixar cair no chão. Porque se eu quebro um negócio desse, não tem como eu dar outro pra Samsung. Só se eu vender meu corpo e abrir um OnlyFans, porque não tem como. Sem condições. Então, assim, usei mais dentro do estúdio mesmo. Vocês viram aí que eu utilizei pra fazer vídeos pro Reels. Esses Reels estão disponíveis, já publicados no meu Instagram, se você for aqui no meu Insta, ó. O vídeozinho desse fone foi gravado todo com o Z Fold. Esse vídeo aqui da Motorola também foi filmado com o Z Fold. Dá pra ver que a qualidade ficou incrível porque foi feito com a câmera traseira. Mano, eu gravei altas coisas com o Z Fold e já utilizei ele pra fazer edição de vídeo também, tá? Eu tô com cap cut aqui, ó. Já editei vários projetos, inclusive aquele lá da Motorola, edição direto daqui. Então, é top demais. No geral, as câmeras são incríveis. Tem o recurso Nightography, que dá aquela clareada em fotos noturnas. Só recomendo mesmo que não utilize essa camerazinha de dentro, porque ela só tem 4 megapixels. Então, não vá chorar por conta da coitada. Toma vergonha na cara e utilize a câmera traseira usando aquele recurso lá que eu te mostrei, que vai ser sucesso. Mas assim, gente, depois que eu testei o S23 Ultra, quando se trata de fotografia, eu prefiro o S23 Ultra. Mas é claro que a linha Z é uma proposta mais de inovação. E não é tão focada assim em câmeras. Embora esse daqui seja incrível pra câmeras. Mas o S23 Ultra é melhor. E outro aspecto negativo que eu tenho pra falar, que na verdade é o último aspecto negativo, é que você pode transformar esse celular em um computador utilizando o modo DeX. E eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o modo DeX. Eu fiz isso falando do S23 Ultra, mas o Z Fold tem a mesma coisa. Então, eu vou até repetir essa explicação. Pois é, galera. Esse telefone é um combo de coisas boas, mas infelizmente também tem as partes negativas. E a primeira parte negativa é a espessura dele quando ele está fechado. Você pode ver aqui, ó. Vou pegar aqui o S23 Ultra. E ele é bem mais grosso que o S23 Ultra, sabe? Parece que tem um celular em cima do outro. E literalmente é isso. Parece que tem um celular em cima do outro. Então, parece que você está levando dois celulares dentro do bolso. Consequentemente, ele é um pouco mais pesado. Só que quando você abre ele, o peso fica mais bem distribuído. Por isso que a gente não percebe tanto o peso dele. Porque ele fica mais bem distribuído. Mas quando está fechado, o peso se concentra mais. Então, ele fica bem mais pesadinho. Então, para andar com ele na rua, não é tão legal assim. Agora, outro aspecto negativo é o seguinte. O S23 Ultra tem a canetinha que já vem no corpo do aparelho, né? A canetinha já está aqui pronta. O Z Fold faria muito sentido vir com a caneta. Só que a caneta é vendida separadamente, meus amigos. E se você comprar a caneta, não tem onde guardar ela. Então, assim, você tem que comprar não só a caneta, mas também a case. Para poder guardar a caneta dentro da case. E eu sei que tem gente que vai falar. Ah, Gabriel, mas é só usar a caneta do S23 Ultra no Z Fold. E, gente, não faça isso. Porque essa tela aqui é muito sensível. E essa caneta, se você for usar aqui, vai arranhar. Inclusive, se você tentar usar uma caneta que não é para o Z Fold, ele já vai aparecer o aviso falando que você pode até danificar a sua tela. Então, não faça isso. Tem que ser a caneta especial para o Z Fold. E a parte negativa é só porque ela é muito cara mesmo para ser comprada separadamente, tá? Mas, pera, não é só isso. Como se não bastasse a caneta não ter lugar para você guardar, ser vendida separadamente, ser muito cara, você só vai conseguir usar a caneta na tela de dentro. Nessa telinha de fora, não dá para usar a caneta, viu, galera? Essa telinha aqui não dá para usar a caneta. Então, eu acho isso um pouco chato. Outra desvantagem da caneta é porque ela não vai ter aquelas funções Bluetooth. Por exemplo, aqui no S23 Ultra, a canetinha dele, quando eu aperto esse botão, ela dispara uma foto. Olha lá, eu aperto aqui, ele dispara uma foto lá. Se eu faço isso daqui, esses gestos, jogo para o lado, ele vai alternando os modos de câmera. Só que essa caneta do Z Fold, ela não tem isso, viu? Então, como se não bastasse pagar muito caro, ela não vai vir com todos esses recursos que geralmente viria, por exemplo, da linha S, né? Então, eu achei isso um aspecto muito negativo e muito decepcionante. Espero que nas próximas gerações, eles tragam uma S Pen mais completinha, porque o Note merece, né? Porque ele é quase um tablet. Outro aspecto negativo é porque essa tela dá muito reflexo. Vocês estão vendo aí que durante o vídeo eu tive que deixar o celular de lado várias vezes, porque eu estou usando uma iluminação frontal e qualquer coisinha dá muito reflexo, porque isso daqui, gente, é muito... não sei, dá muito reflexo. E usar ele sob o sol, aberto, você não enxerga quase nada. Então, você tem que literalmente usar essa telinha aqui de fora mesmo, se você estiver embaixo do sol. E a Samsung poderia ter uma versão com uma película fosca. Enfim, a Samsung poderia ter novos estilos de película, sem ser essa lisa. E como a Samsung pede para você colocar só películas originais, eles deveriam criar uma película original para essa tela de dentro que fosse fosca. Ia facilitar muito, eu iria gostar demais. Só que, infelizmente, só tem essa brilhante. E aí, galera, o que vocês acharam do Z Fold? Deixa aqui nos comentários se você teria um celular assim, se você gostou da ideia, se você não gostou. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. E, cara, eu gostei muito da experiência. Só mesmo aqueles pontinhos negativos que eu listei. Mas, assim, a experiência foi incrível. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. E um mega beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.